Olha, vem pra cá comigo, vem aqui, abre a imagem, abre a imagem, Ricardinho, abre a imagem, Ricardinho. Eu quero dar um rolê agora, meu querido. Presta atenção, o que? Eu sei andar de bicicleta, rapaz, ainda sei, ainda sei. Ah, gente, essa aqui, ó, você encontra lá na Inovatec. Essa aqui é uma bicicleta tradicional, né, André? É uma bicicleta tradicional, uma bicicleta convencional. Convencional, eu falo tradicional, mas é a convencional, ou seja, não é elétrica. Não é elétrica, mas pode ser transformada. Por enquanto não é. Exatamente. Gente, a Inovatec tem um sistema diferenciado, inovador, por isso tem esse nome Inovatec, né? Pra você que tem a sua bicicleta, pra você que já tem uma bicicleta bacana, legal, ou aquela que tem um apego, um chamego, né? Exatamente. Porque tem isso também, né? Tem, tem, existe. Tem gente que, por exemplo, leva lá uma bicicleta super antiga, achando que não dá pra transformá-la em bicicleta elétrica? Existe, e nós comprovamos pra ela que tem como não deixar ela de ter essa bicicleta, ou seja, ser o xodózinho, levar pra nós e transformar ela em uma bicicleta elétrica. Gente, e nós estamos falando não somente você transformar uma bicicleta que você já tem, ou, por exemplo, comprar uma bicicleta nova e transformá-la em bicicleta elétrica. Tudo bem, aí eu já tenho lá uma bicicleta, eu já não preciso gastar com isso. Esse sistema, André, vocês criaram justamente pra otimizar a produção e baratear o custo? Exatamente, Woody, exatamente. Nós otimizamos o custo porque tem pessoas que elas querem comprar uma bicicleta elétrica, e quando ela compra uma bicicleta elétrica, não tem outra opção. A bicicleta, ela já vem de fábrica elétrica. Já é aquele modelo de ponto final. E nós não, inovamos. Nós proporcionamos a uma pessoa comprar uma bicicleta convencional, onde ela pode usar como uma bicicleta convencional ou elétrica, é só tirar a bateria de lítio. Você viu, gente, olha que inovador, isso é muito bacana, e isso é inédito, hein? Se você tem a sua bicicleta, ou se não tem, você pode ter, a partir de agora, a sua bicicleta elétrica. Calma que não para por aí. A gente já vai falar o endereço, mas antes eu sei que você tem uma parceria legal, uma promoção especial. Tem uma parceria especial, que é a Inovatec, a exclusividade da Inovatec, é a Passaporte Tucunaré Parque, lá no Parque Aquático do Tucunaré. É, você, cliente, que com fazer a sua compra a partir de R$100, você vai ganhar um voucher para você e mais quatro pessoas, durante de segunda a sexta, pagar apenas R$20 por pessoa para usar a pousada Tucunaré, o Parque Aquático, usufruir lá com a sua família. Viu só, fazendo qualquer compra, acima de R$100, lá na Inovatec, você ganha esse presente, esse voucher de descontão, né? Isso, e no final de semana também está válido, só que ele aumenta um pouquinho para R$30, no final de semana está R$30 e feriados. Paga R$30 por pessoa, mas se não tivéssemos essa parceria, que é a exclusividade da Inovatec, a pessoa pagaria R$100 por pessoa. Pelo amor de Deus, olha o desconto que você vai ganhar. E não é só para você não, você e mais quatro pessoas, né? Isso, exatamente, a compra é a partir de R$100. Então está na hora de você passar lá na Inovatec e transformar a sua bicicleta, para ganhar autonomia, para ganhar agilidade, para economizar, porque a gente sabe que o preço do combustível está pela hora da morte. Exatamente. E aí você vai pagar o serviço, e detalhe, todo o serviço de transformação da sua bicicleta convencional em elétrica pode ser parcelado, pode ter um pagamento facilitado, né? Com certeza, nós parcelamos no cartão de crédito em 21 vezes, essa linda bicicleta avó, essa está custando R$1.999, parcelamos em 21 vezes no seu cartão e em 24 vezes no crediário. Não é para você perder, então descontando o Pix. Não, não tem como ficar de fora, não tem como perder essa oportunidade, tá bom? Vá lá na Inovatec, na Avenida Rosário Congro, 809. Está aqui, ó, telefone 999-55-9955-4931. Vá lá, fala com o André, que eu tenho certeza que você será muito bem atendido. Muito obrigado, Rude. Meu querido, estamos indo para cá. Será um prazer. Vamos para o intervalo e voltamos já com a Inovatec no ar.